Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. Bom, gente, voltamos para mais uma dica de saúde ocular. Eu estou no Hospital Visão Laser com o professor doutor Guilherme Colombo Barbosa, que vai falar hoje do universo infantil, porque é muito importante também a visita ao médico oftalmologista, desde a tenridade, as crianças começando a frequentar a escola, enfim, até antes disso, não é isso, doutor? Então, João, é muito bom a gente alertar os pais, porque quando a gente fala de uma oftalmopediatria, de um cuidado especial com crianças, vai desde o nascimento. Você está na maternidade, você ganha o bebezinho, ali é feito o primeiro exame, ele é feito o teste do olhinho. E esse teste do olhinho é um caminho, então, quer dizer, se tem alguma alteração, ele vai ser encaminhado para uma avaliação oftalmológica mais especializada, ou ali você tem um exame normal. Então, ele já sai da maternidade, tendo o primeiro exame oftalmológico, naquele cuidado inicial. E a gente sempre orienta os pais, e aí a gente orienta pais, tios, enfim. Se você orientar uma criança, até os 4 anos de idade, é extremamente importante ter a primeira avaliação completa com o oftalmologista. Porque ali ele vai saber se aquela criança está tendo o desenvolvimento adequado dos dois olhos. Quer dizer, os dois olhos têm um desenvolvimento similares e perfeitos. Porque o grande problema é que uma criança, como ela está descobrindo o mundo, para ela tudo é normal. Então, quer dizer, ela enxergar de um olho e outro olho enxergar mais ou menos, para ela é normal, ela vai fazer tudo, ela vai brincar com as crianças, ela não vai ter nenhuma dificuldade e não vai aparentar nenhuma diferença perante as outras. Só que ela está tendo um olho muito bem desenvolvido, e o outro olho que a gente chama, na linguagem popular, de olho preguiçoso. Isso se não for tratado até os 7, 8 anos de idade, esse olho, apesar de ser um olho completamente normal, o cérebro não vai reconhecer esse olho. Então, tendo essa avaliação precoce, inicial, a gente tem tempo para aumentar a nossa chance de salvar um olhinho para a vida toda. Isso faz uma grande diferença na vida dessa criança. E é claro que quando a gente fala do oftalmopediatria, é importante os pais, anualmente, levarem o oftalmologista. Porque, às vezes, ela tem um rendimento baixo no colégio, aí vai ver, ela tem um pouquinho de grau de miopia. Ou ela é uma criança que está um pouco dispersa na sala de aula, ela tem, às vezes, um grau de hipermetropia, e aí acontece que ela fica estimulada para ler, porque quando lê, ela começa a ter dor de cabeça, começa a ter desconforto. Então, é importante você ter esse cuidado próximo, que começa desde a infância. Então, a prevenção é o melhor remédio, porque a gente consegue diagnosticar, tratar, orientar os pais e ter esse resultado positivo, que é o que? O desenvolvimento adequado da criança, não só na parte oftalmológica, mas o desenvolvimento físico, psíquico dessa criança, porque ela vai conseguir ter o cuidado perante a todos os alunos e aumentar o efeito aprendizagem para ela. Perfeito, doutor. E no caso do estrabismo, né? É comum ver crianças usando tapa-olho? Então, o tapa-olho, ele não usa somente para o estrabismo, ele usa mais para evitar esse olho preguiçoso. Quer dizer, quando um olho está muito bom e outro olho está ruim, a gente tampa o olho bom. Claro que com recomendação e orientação médica e o outro olho, a gente força o outro olho a desenvolver. O estrabismo é quando a gente não tem o paralelismo ocular, quer dizer, um olho está para um lado, o outro está para o outro. Se quando a gente tem um caso assim, o nosso cérebro entra um pouco em confusão, e aí o cérebro tende a desligar um lado, quer dizer, ele esquece um lado para evitar essa confusão. E aí acontece o quê? O olho é preguiçoso. Então, o estrabismo, ele tem tratamento. Então, se você tem uma criança, ou então até adulto, porque estrabismo não é exclusivo de criança, existe tratamento. A gente tem tratamento desde óculos, oclusão ou cirurgia. Então, cada tratamento, cada olho, cada estrabismo é um tratamento adequado para aquele diagnóstico. Mas existe tratamento. E estrabismo, quando a pessoa já tem um desenvolvimento visual e essa visão já foi acometida, quer dizer, depois dos 7, 8 anos de idade, esteticamente melhora bastante. Então, a gente vê pessoas com o olho desviado, com estrabismo, após realizar um procedimento cirúrgico, resolve a parte estética, melhora a autoestima da pessoa e a pessoa tem uma vida em relação à autoestima muito melhor. Claro que, em alguns casos, ele pode comentar, a minha visão não melhorou tanto. Mas tem cirurgias que é feita para a parte estética do estrabismo. Exatamente. Olha só as consequências. Aqui é um alerta para os responsáveis, pelas crianças, né? A importância da periodicidade, da visita ao médico oftalmologista, né? Isso. É importante ter esse cuidado, esse cuidado preventivo. E agora, no meio da pandemia, quando todas as crianças que estavam em um ambiente escolar, que é um ambiente um pouco amplo, então enxerga a lousa, caderno, conversa com os amiguinhos. Então, tanto quando ela enxerga longe, perto, o foco vai mudando dos olhos. Então, dificilmente elas reclamam de desconforto. Hoje, é muito comum você pegar crianças que não eram uma queixa normal, ter dor de cabeça, ter cansaço, você vir com queixas que não teriam se fosse um ambiente escolar aberto. Mas como ela está no computador, ela fica muito tempo focada para perto. E hoje, o celular faz o quê? A criança intercala entre o computador e o celular. Fica o período da manhã inteira com o foco para perto e acaba isso, o excesso, causando desconforto. Por isso que a gente tem uma recomendação. A cada uma hora, parar uns cinco minutinhos, mas intercalar a visão de perto para longe. Então, não adianta a criança parar o computador e pegar um celular. Não, ela tem que parar o computador e olhar para algo distante. Por mais que a aula do colégio permaneça a manhã inteira, mas com certeza os professores dão algumas pequenas pausas e essas pausas deverão ser utilizadas para intercalar a visão de perto e a visão de longe. Isso vai melhorar muito o conforto das crianças, muitas vezes resolvendo a partir de dor de cabeça, cansaço, decorrente ao excesso. Exatamente. Além desse período de aula, aula remota, né? No outro período, normalmente, o divertimento das crianças hoje em dia é o iPad, celular. A coisa está demais, né? As crianças estão exagerando. E é importante que haja esse revezamento, essa quebra de rotina, porque isso faz muito mal para a visão. Assim, o excesso, quando a gente fala de um excesso, claro que vai causar desconforto. Quando a gente está olhando para o infinito, o olho de todo mundo, o olho está relaxado. Quando a gente está olhando para perto, o nosso olho está contraído, ele está fazendo esforço acomodativo. Se você pegar uma criança que, assim, ela está permanentemente esforçando para poder enxergar, é claro que o excesso vai causar desconforto. E a pandemia colocou as crianças nesse problema. Você está dentro de casa, você está na frente do computador, com computador, celular e videogame, e aí as crianças acabam sofrendo esse desconforto sem saber, porque estão se divertindo, mas sem saber que está tendo esse desconforto e a causa é o excesso. Exatamente. Bom, gente, mais uma dica. Dr. Guilherme Colombo Barbosa, falando aqui sobre o universo infantil. Obrigado por essas dicas. Com certeza, aí, os pais, os responsáveis pelas crianças, vão agendar uma consulta aí no seu médico oftalmologista, porque isso é muito importante. Prevenção é tudo. Muito obrigado. Obrigado, João Brado. Obrigado. Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido.